Gente, olha que pão mais lindo. Eu sempre brinco lá no Instagram, que ele é o pão do Moisés, né? Porque todos lá já sabem que eu tô apaixonada com aquela novela Os Dez Mandamentos e eu tô assistindo ela na Netflix pela segunda vez. Gente, eu sou alucinada. Então, eu sempre fico brincando que esse aqui é o pão do Moisés, porque o pão da novela é desse jeito, né? Só que acho que tipo integral, né? Porque ele é bem escuro. Mas aí a gente come imaginando que é aquele pão mais gostoso de lá, sabe? Na verdade, esse aqui é um pão de milho que eu simplesmente amo. E eu vou tirar uma fatia dele e fazer com queijinho torrado, né? Porque não pode faltar. O cafezinho tá acabando. É isso. Olha como a pessoa fica quando vê a mamãe, toda feliz. Olha o rabo, que delícia, cara. Credo, que desespero. E você, Melzinha? A minha mãe não gosta muito, não, gente. O cacau quieto, eles ficam parolados. Vamos lá. Cuidado das suas irmãs. Gente, que dia maravilhoso e abençoado por Deus. Obrigada, Senhor. Olha só. Olha os passarinhos que estão esperando, gente. Ração, né? Olha só. Só o ponto dos pássaros. Bom demais. Delícia. Ó, tô esperando. A gente tá colocando a raçãozinha aqui, porque a gente tá colocando suplemento pra elas junto, senão fica tudo na terra. Eu percebo que elas não gostam muito de comer aqui, não, mas tá comendo direitinho. Aquela outra galinha, ela é mais arisca, então ela não come junto com as outras, porque elas brigam. Por isso que sempre jogava na terra. Falante social. Mistura de jeitinho. Gente, olha isso. Não, que benção de Deus. Olha isso. Tem dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze botãozinho. Não. Vocês não têm noção como é que eu tô doida pra abrir, né? Nossa, é muito linda. Você tá apaixonada. Só vou trocar nesse vasinho, mas agora nem vou mexer, não. Deixa quietinho aqui, né? Olha só, gente. Elas não se misturam. Tá vendo? Por isso que eu jogava esse barramado, pra elas comerem todas à vontade. Agora tem que esperar as duas comer, né? As duas não, né? Uma galinha e o galo comer, pra depois ela vir comer, né? Fazer o quê? Gente, olha só. Eu acho bonitinho demais. Vocês me desculpem pra ficar gravando o tempo todo isso aqui, mas é porque eu acho muito lindinho. Que delícia. Isso é tudo bom. Que paz. Olha só. Né? Desculpa aí quem não gosta, né? Mas pra quem gosta, vai me entender, né? Olha isso, gente. O que vocês me dizem? Não. Só aqui em casa que acontece esse tipo de coisa. O cachorro comeu uma garrafinha da Tapoé. Olha isso. Não tem base. Mas a culpa não é da Melzinha. É de quem? Olha lá. A cara da pessoa. Gente, eu lavei a garrafinha. Eu não, a Maria Fernanda lavou. E colocou ela assim. Naquela beiradinha da janela. Aí bateu um vento. E jogou do outro lado. E eu não vi. Na hora que eu vi, tava já nessa situação aqui do lado de fora. Isso mesmo. Ai, que raiva. Né, dona Cacau? Olha lá, gente. Olha a cara. Foi você? Cacau. Foi você que fez isso? Olha aqui. Até abaixo a cabeça. Vou colocar uma roupinha pra bater, né? Colocar o restinho de bisturinha turbinada que eu tenho. Você quer uns paninhos de prato? E bora fazer mais, né? Mais tarde eu preciso fazer mais. Porque eu tenho roupa branca pra lavar, né? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar o restinho. Porque quase não tem nada. Pra lavar pão de prato, eu só coloco um pouquinho de um ociante. Diz que o certo daí é colocar, né? Prendi isso com a minha tia. Mas eu não dou conta. Tem que colocar um pouquinho de um ociante. Não dou conta. Sabão em pó já coloquei aqui. Porque quando eu tô utilizando sabão em pó, gente, eu não coloco aqui, tá? Por quê? Porque eu ouvi uma dica que é muito importante. Quando a água começa a dissolver o sabão aqui, costuma espiar aqui nos ferrinhos, nos parafusos. Onde vai oxidando tudo, enferrujando tudo, gente. Então, onde que acaba, acaba arrancando essa tampa. Então, eu já coloco aqui embaixo direto o sabão em pó. Agora, sabão líquido, tranquilo. Mas sabão em pó eu não gosto de estar colocando aqui. Olha só, gente. Acabei de sair de casa. Queria mostrar pra vocês. Olha a minha vizinhança. Gente, isso aqui é tudo de bom, não é? Olha só. Tem uma fazendinha aqui pertinho da minha casa. Ah, esse é o paraíso. E eu fiquei sabendo que eles venderam isso aqui. Diz que vai fazer loteamento, né? Fazer casa, condomínio, não sei. A galinha aqui fica solta de boa aqui na nossa rua. Ai, gente. Falo que sou muito abençoada mesmo por Deus morar num lugar tão lindo desse. E ali pra frente é tudo área verde, tá vendo? Não pode nem ser mexido. Então, eu imagino que vai fazer um condomínio mesmo, no máximo. Porque passa uma área verde no fundo e não pode mexer, né? Quando é área verde. Lá embaixo tá até um fogãozinho de lenha saindo fumaça. Olha só. E coisa boa, hein? Eita, Minas Gerais. Oi, meus amores. Bom dia. Mais um vídeo pro canal. E a gente tá como? Indo pra academia, né? Já começamos o dia mostrando um pouquinho das delícias de Aninha, né? E agora, bora malhar, né? Um pouquinho. Hoje o dia promete. Mas promete mais é passando roupa mesmo. Hoje não tem muito o que fazer, não. A Maria Fernanda tá em casa. Ela me dá uma mão, né? Matheus hoje vai ajudar o pai dele a lavar um carro. E é isso, né? Pra vocês que não é inscrito no canal, hein, gente? Não deixe de se inscrever. Já deixe seu joinha. Clica no sininho pra tá ativando notificações e não perder nenhum vídeo, né? E é isso. Bora começar esse dia abençoado por Deus. Bom demais. Né? Vou malhar. Depois eu vou... Ah, eu tenho que dar um pulinho nesse mercado. Preciso comprar... Comprar carne. E vai chegando finalzinho de mês, né? Vai ficando tudo zerado. Semana que vem libera o cartão alimentação e a gente faz uma comprinha, né? E é isso, né? Então bora. Então, né, gente? Já malhei. Com a benção de Deus. Nossa, treino concluído com sucesso. Hoje o treino foi muito bom. Agora eu acho que vou dar um pulinho nesse mercado. Acho que não. Eu preciso comprar uma carne, né? Tem um supermercado aqui do lado. Tá até lá no fundo. Mas, gente, é tão caro. Não compensa comprar carne aqui de jeito nenhum. É pertinho de casa, mas não compensa. É bem cara a carne. E hoje tem um supermercado na cidade que tá em promoção. Ah, eu acho que eu vou buscar essa carninha lá. Tem uma batatinha lá também. Batata. Eu tenho mania de falar batatinha. Não sei por quê. Batata palito. Tá em promoção. Tá R$1,99 o pacote. É pacote pequeno, né, gente? Mas é batata boa. Da perdigão, eu acho. Então R$1,99, né? No curso Lopes com os dois pacotes, né? Até saiu o cartão alimentação. Ei, gente do céu. Não sei se com vocês é igual. Mas a gente fica até rezando pra sair esse cartão alimentação. Na hora que vai chegando ali por volta do dia 18, 15. Porque, né? Vai zerando tudo, né? Mas é porque eu compro muito picado, né? Então, assim, eu uso o cartão alimentação. Compra, assim, mais o grosso, como se diz, né? E alguma coisa que vai faltando durante a semana, a gente vai comprando, né? Mas o grosso mesmo não acaba não, né? Dá sempre certo. Até o cartão vencer, né? Até o cartão liberar. Mas a gente já fica doida, né? Vai chegando próximo dia 20, né? Porque o cartão libera dia 25. Então vai chegando próximo dia 20, a gente já fica tudo doido, né? Contando os dias pra liberar esse cartão, né? Ah, é bom demais, né? Já é uma ajuda. E que a gente não é rico que nem nada, né, gente? Então a gente tem que contar com o cartão alimentação, né? Toda ajuda é bem-vinda. E acho que eu já vou chegar e já vou fazer o almoço. Porque já tá tarde. Mas a casa... Ah, ontem eu deixei a casa limpinha, né? Então não tem muito o que fazer, não, né? Dei umas orientações lá pra Mari Fernanda. Só pra dar uma essa pecadinha lá, né? Um tapinha na casa. Porque eu já chego mesmo com o almoço. E a parte da tarde eu vou passar roupa. E é isso. Então, né, gente? Já cheguei em casa. Agora eu vou guardar o que eu comprei, né? O que é que eu saí pra comprar o quê, gente? Uma carne e uma batata, né? Mas ele tava em promoção e eu trouxe um café, um milho, né? E assim vai. E a casa não tem jeito. A gente não pode passar no supermercado. Porque acaba trazendo... Não o que não precisa, né? Mas se der uma promoção, não resiste. Aí eu vou aproveitar, colocar os paninhos de prato que já lavou no varal. E começar o amor sim, né? Mari Fernanda já deu um tapinha em tudo aqui pra mim. Ai, coisa boa, gente. Por isso que eu falo. A gente tem que ensinar mesmo, né? Porque ajuda a gente, né? E tem que ajudar mesmo. Nossa, ajudei demais. Minha tia, quando ela trabalhava. Depois eu comecei a trabalhar cedo, com 13 anos também. Eu aprendi muita coisa. Novinho, aprendi muita coisa. Trabalho na casa dos outros. Então, assim, é tudo de bom. Tem que ensinar sim, né? Independente se você tem dinheiro ou não. Se você tem um ajudante em casa ou não. Acho que você tem que ensinar sim pra sua filha, pro seu filho. Serviço doméstico. Porque um dia vai precisar pra vida, né? Pode ser depois que casar, pra ajudar a esposa. Ou se for mulher, pra saber fazer as coisas em casa. E se um dia for estudar fora, morar sozinho. Seja lá o que for. Então, tem que saber, né? Então, assim, essa é a minha opinião, tá, gente? Agora, deixa eu continuar, né? Olha só, gente. Eu aproveitei, comprei dois pacotes de filé de frango, né? Porque aqui em casa não fica sem filé de frango. E tava com preço bom. Aí eu aproveitei e trouxe. Comprei dois pacotinhos de batata, né? Palido. Tá bom em 99. Que eu comentei com vocês. Comprei um assém moído. Banana também tava em promoção. Tá bom em 99. Tive que trazer. Um temperinho que eu gosto de ter esse tempero sempre em casa. Porque eu gosto muito dele. Milho verde. Um café. Café até que eu não precisava. Abri um ontem. Mas, assim, já não tem mais na dispensa, né? Mas, porém, tava com preço bom. Aí eu tive que trazer. Tava seis reais. Então, não podia desperdiçar essa promoção, né? E uma maionese que tava dois reais também. Não podia perder, né? É que, igual eu comentei com vocês, gente, tá tendo aniversário desse supermercado. Então, é promoção diária. Então, assim, hoje isso aqui tá em promoção. Amanhã já não tá mais. Aí já é outros produtos. Então, a gente tem que aproveitar e trazer na hora. Aí vocês me perguntam. Nossa, Ninha, mas você não ensina seu filho serviço de casa? Ensino sim, gente. Mas, assim, nem todos os dias eu coloco ele. Hoje, por exemplo, ele tá ajudando o pai dele com o carro, né? Na verdade, ele tá aprendendo a lavar carro mesmo. Porque sempre que aparecer, ele vai pegar pra ganhar o dinheirinho, né? Então, ele tá agarrado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, gente. Gente, o almoço já tá prontinho. Hoje eu fiz feijão. Arroz fresquinho. Chuchu. Batatinha frita na airfryer. Carninha moída com cenoura ralada. ralada, ralada, ralada modizê, né? Porque ela foi triturada, né? No, no, do meu chefe. E milho refogado. Olha que delícia, gente. Quanto tempo que eu não comi milho. Um delícia. Aí, a gente já tem mesinha pronta, marido esperando. Fala aí pras meninas, bem. Hoje eu já tá baqueado, gente. Tá doentinho. Não é, bem? Melhor aí devagarzinho. Então, tá bom. Agora vamos almoçar, né? Música Você viu o filme que tá passando no filme, né? Tá passando nos incríveis dois. Óbvio que eu tô assistindo você três. Durato Pai que dois. Durato Pai que eu tô assistindo. Tá passando por cima de novo. Mas é o dois Pai. Depois tem Bíblia, mas tem Bíblia, tá aí? Não, tá aí. É... Depois disso agora, assim, no quadrado, assim, ó. Porque as paletas de guarda acessórias, coisas, grandão, tem separado. Então, o couro, que a tia, tá aí, né? O dente se separa, assim, com a planta, a gente faz tipo, não. Aí, tem pouco tempo de almoçar xílias, né, né, e o dente. A tia, né? Mas ali ela funciona o quadrado, né? Bom, tchau. Bom, tchau. Bom, tchau. Olha só, gente Eu até tava gravando lá pros stories Eu vou aproveitar e já gravar aqui pro vídeo também Que eu precisava mostrar pra vocês as lindezas Que eu recebi aqui na minha casa Gente, muita lindeza Só tenho a agradecer mesmo vocês Vocês são demais Nossa, tem um membro de vocês aqui no meu lar Vocês não tem noção É muito gratificante, sabe? Fico muito satisfeita, muito feliz mesmo Porque é muito carinho, né? Não é qualquer um que recebe um carinho desse, né, gente? Esse aqui foi da Fabiana Que eu ganhei, olha que lindo esse jogo, gente Maravilhoso Lá do Mato Grosso, gente De Cuiabá, Mato Grosso Por ser de tão longe, nem por isso A pessoa mesmo querendo me agradar Me mandar um presente, né? Uma lembrança Gente, ela não viu dificuldade e me mandou Eu fico muito, muito feliz mesmo Tá? Muitíssimo obrigado, Fabiano Nossa, eu fiquei muito satisfeita Nossa, é muito carinho Aí veio essa bolsa junto Que eu falei lá no Instagram Tá aqui a cara do Mato Grosso, né, gente? Ela é uma bolsa bem grande Boa demais Bem reforçada Amei essa bolsa E eu falo que dá pra usar, né? No dia a dia, se quiser Dá pra usar pra levar em supermercado, né? Dá pra utilizar pra viagem também Nossa, dá pra fazer muita coisa, né, gente? Bolsa nunca é demais, né? Ainda mais se é uma mulher, né? Mulher adora uma bolsa, né? Muitíssimo obrigado, Fabiana Simplesmente amei mesmo Olha que lindo, gente Muita delicadeza É um caju, né? Olha só Um mimo Amei E a Raquel me mandou Que ela faz, né? Ela também me mandou uns mimos Já tô até usando, né? Que é esse trigo de mesa Olha que lindo, gente Maravilhoso, né? Também lindo demais E ela me mandou um jogo de banheiro No caso, é esse aqui Porta papel higiênico Que eu ainda não tô utilizando, né? E um tapete O tapete eu já utilizei Tanto é que até pra lavar Que eu coloquei no final de semana, né? Então, eu já utilizei E agora tá lavando Mas é tão lindo quanto esse aqui É dessa mesma cor Do mesmo jeitinho No último vídeo Eu até mostrei o pedacinho dele, né? Mas é muito lindo Muitíssimo obrigado também, Raquel Nossa, você sabe, né? Eu já te agradeci tanto também É... Vocês são demais Nossa Muita gratidão Que Deus abençoe vocês grandemente mesmo Gente, é isso Mas eu não poderia te finalizar Não poderia deixar de finalizar esse vídeo Agradecendo mais uma vez Pelo carinho, né? Que a Raquel e a Fabiana Teve comigo Me mandando esses mimos Fico muito feliz em saber Que vai ter um mimo de vocês Aqui no meu lar Isso é tudo de bom, né? Muitíssimo obrigado Que Deus abençoe vocês grandemente E suas famílias também E retribua em dobro E triplo, né? Todo esse carinho Toda essa amizade Todo esse respeito E é isso, né? Muitíssimo obrigado mesmo Claro, né gente? Um beijo grande no coração De cada um de vocês Muitíssimo obrigado Pela presença Pelo carinho Pelo companheirismo Pela amizade Por fazer parte da nossa família E é isso Beijo, beijo, beijo Ficam todos com Deus E até o próximo vídeo Beijo Beijo